A bilheira, deixa-me lá ver Sassica é muito bom pá Sassica é fortíssimo Já vi a que se tensa já Que tem ilusão de ser um ventura Mano, este gajo é um dinossauro Direx ainda nem fazia nada Quando este gajo já cai a andar Eu sinto que sou uma bola Neste tétris não me encaixo Faço bem no guito Mas a turquinha do meu turno Diz que eu sou bonito E quer saber se ois nital É verdade ou mito Cabeça gira a milital E eu nem acredito Metade dos mantos de infância Já tem o tom comigo Tem que aceitar a cadeia A morte e os traumas do colégio Pensar que podia ser eu E estar vivo Então é um privilégio Mantenha a cabeça a Sansa Boa voz, meu Muito fixe, meu Boa voz Deteletra Ah Este gajo rima pra caralho Vai, o lema levantar dez vezes Por cada brota cai Então bechila, come bebe E fecha o tasco Mesmo sem ter motivo Nas anões vai ter churrasco Colunas amplificam os costumes Que a gente tem Brindamos a nova Lisboa Saudades da terra mãe Aqui ninguém poupa sorrisos Mesmo quando as forças gotam A sintonia entre as etnias Só vê diferenças Não se notem que o puto Dança a cultura E queria ser o MJ E o mano que cumpri dez anos Só por ser fora da lei Intracista Que é liricista E tenta ser igual a Lenny E o cigano confiante Que diz que um dia ganha um Grammy Só basta ter feno E você girar o mundo Mesmo com barreiras E quem quiser que é impossível Fala de batucadeiras Nós por nós Rodeado de gente Mas lamenta só Gritar que o bairro vive Até ficarmos sem voz E após um dia intenso Que a harmonia é verdadeira 8-1-2-5 Meio de ninguém Eu vou atrapalhar Sassique é fortíssimo Sassique tem um dos meus Sons preferidos Do Hip Hop Tuga Sempre Então tínhamos que fazer Estas candidatas 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 Este gajo é muito OG, o gajo é muito forte. Este gajo é de outra escola. Mano, não tem muita possibilidade, mas é um gajo que tem muito respeito. Da comunidade do hip hop. O gajo é muito forte, meu. O gajo é mesmo muito forte. Eu curto muito, muito mesmo do Sassik, mano. Acho que o gajo é dos gajos mais pesados que estão para aí, mano.